Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E aí E aí E aí E aí Nossa, nossa Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Domei coragem e comecei a balar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai A galera começou vocês comigo assim, ó Nossa Nossa É isso aí Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Opa Aê, seu amor da Nossa Valeu